E o presidente Jair Bolsonaro participou nesta quarta-feira da cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada, em Brasília, em homenagem ao Dia do Diplomata. A data marca o aniversário do patrono da diplomacia brasileira, o Barão de Rio Branco. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade em homenagem ao Dia do Diplomata, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e outros ministros e autoridades. Além de alunos do Instituto Rio Branco, a Escola Diplomática do Brasil. A data marca os 177 anos de nascimento de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, considerado o patrono da diplomacia brasileira. O Barão do Rio Branco nasceu em 20 de abril de 1845. Participou de missões de paz no Paraguai, sendo responsável pela consolidação das atuais fronteiras do Brasil. Comandou o Ministério das Relações Exteriores e foi consul-geral em Liverpool, na Inglaterra. A grande contribuição que o chanceler trouxe para o país serve até hoje de exemplo para o desempenho da função, que é de representar, negociar e defender os interesses do Brasil, no exterior e de contribuir para o entendimento entre os países. Obrigado.